Os caros amigos, minhas amigas, é sempre desagradável visto gente fazendo a nossa demônio distribuída e se eu tivesse uma máquina fotográfica capaz de fotografar o coração de cada um dos concessos que está aqui, ler o que se passa em cada coração, a gente poderia encontrar várias palavras, aqueles com o coração gravado, a palavra saudade, aquele parte que dera saudade de alguém. Preciso de ir embora, Deus nos janta ao outro lado. Poderíamos gravar a tristeza, a tristeza atual do ser humano, o nosso normal de nós todos, de sentir a tristeza, a ausência, segundo o atual, de uma pessoa que não chora, que não ri, que não é um ser humano, nós temos as emoções que fazem parte, que podem comer a nossa vida, de muitas distâncias da nossa vida. Mas, eu creio que o coração de cada um, nós podemos um pouco e, eu vou gravar essa palavra, gratidão, gratidão, gratidão é uma palavra que eu vejo entre todas as outras, o coração de cada um dos sonhos, por exemplo, eu te dou a Deus que mandou esse padre aqui, e mandou pouco tempo, dois anos e meio, existe uma deveria ser para ele, da padre Francisco, aquele que é assustada dele, tem pouco tempo, ele fez uma grande caminhada, um pouco tempo em presença da paróquia, um pouco tempo em presença da paróquia, ele fez uma crente caminhada. O padre Francisco, que herdou essa missão difícil de continuar a posturar essa paróquia, essa paróquia, essa paróquia que se identifica, se termina com essas duas grandes figuras, o primeiro é que lá em Santa Rita, a nova Santa Rita, que é a favorita dessa que se identifica. A outra grande figura, que identifica essa paróquia, sobre o qual, na gira, a obrigada do Sr. Alderite, Maria Floriana, e se Deus quiser, nós ainda teríamos um prazer, de medo, proclamado dos santos da igreja, mas os santos não são somente as crentes, nós imaginários, precisamos dos pedestais conhecidos, mas o santo, é o santo do dia a dia, é o santo que coloca uma grande quantidade de amor nas coisas pequenas de cada dia, essa é uma das espiritualidades das minhas fortes marquantes e Santa Terezinha do Cristo Jesus. Acredito que isso que foi e fez aqui por um padre Francisco, dois anos. Ele reforçou, revitalizou, enormemente o nosso moral, a liturgia, esse grande louvor de Deus, onde nós nos reunimos em torno o corpo da qual gira a comunidade, da fé, da alcação, da palavra de Deus, da Eucaristia, de Jesus sempre na comunidade, e a comunidade compreendeu melhor a necessidade, desse louvor, dessa tradição, em comunidade, para comunidade atualmente, ela se reuniu, tem mais consciência, tem mais piedade, tem mais presença, não só presença física, mas com a presença consciente, sabendo que nós estamos vivendo o mesmo ideal que Jesus nos colocou, que é a obra de Deus. Aqui, reforçou novamente a pastoral a família, a família, recebemos a família, recebendo hoje o dia, uma das grandes pastorais da igreja, tão recomendadas por João Paulo II, e outras pastorais, que são muito novas comunidades aqui na Pato Francisco. Em cada comunidade de Pato Francisco, deixou marcar a sua presença, deixou marcado o seu amor, deixou marcado o seu carinho, a sua paciência, o respeito, a caminhada de cada um, de cada pessoa. Então, a presença de Pato Francisco aqui, foi a curta, foi uma presença que parece uma grande caminhada. Eu conversei com muitas pessoas com dificuldades, desde as pessoas mais unidas, até as pessoas parecidas, de importância. todos teriam definido o Pato Francisco como uma pessoa de grande bondade, de grande amor, de grande humildade. Quando eu falo isso, meus irmãos, eu não falo de coração, porque nós não estamos aqui para celebrar uma formalidade, seria lamentável, se nós estivéssemos aqui, para celebrar uma formalidade. Uma vez, eu ouviu o Senhor como um colega meu, que caminou, na semana certa, e ele falou para celebrar, se alguém quiser que seja meu amigo, vá bem de mim, enquanto eu estou vivo. Porque ele foi de novo, enquanto eu tinha falado. Quando ele ficou assim, quando ele foi trabalhador, quando ele foi uma pessoa admirável. E muitas vezes, durante a nossa vida, a nossa vida, durante a vida, nós não percebemos, este apoio, estes adjetivos, tão bonitos, que se amem para nos incentivar, de tirar a capa de mostrar, incentivar a nossa vida, da nossa caminhada, para que ele nos dá, essa vontade de trabalhar, para Deus, por exemplo, não somente do lado negativo, mas sobretudo do ponto positivo da vida, as saudades, porque tudo é dom, porque tudo é dom de Deus, é graça de Deus. Então, a palavra gratidão vai ficar marcada aqui, nessa apostia, nessa lista, e, sobretudo, vai ficar na cara do coração de Cristo, porque Cristo vai acompanhar o trabalho do Pato Francisco. Hoje em dia, os bispos têm grandes dificuldades de encontrar pessoas disponíveis para as missões faturais da igreja. A subregação de religiosos, até essa coisa, eu tenho 37 anos de março, já tive 13, 13 transperiências, então, somando, nunca, quando uma média de transperiência, três anos, por cada transperiência. Então, agora, Dom João, para o serviço do Pato Francisco, chama o Pato Francisco para uma missão muito importante, uma missão que eu queria, vital, vital, aqui na Arquidiocese, para ajudar a formar o seminário maior, que eu procurar, para que eu procurasse, para que eu procurasse, um livro também, como procurado, um livro de campanha, e, ao Pato Francisco, que é uma pessoa paciente, não doente, compreensível, humilde, é uma pessoa indicada, um, formado em espiritualidade, mas a espiritualidade, vocês vão compreender bem que se trata de ter almas, né? A espiritualidade, ela é, sobretudo, uma vivência, né? É uma intimidade grande com Cristo, e com os nossos irmãos. Então, o Pato Francisco, além disso, ele é, formado na Igualdade, o Cristo está precisando de uma pessoa, nesse castigo, nesse cabarito, para eu convidar os nossos jovens, que vêm para o seminário, dando a eles uma segurança, voltando para mim, nessa sociedade atual, tão difícil, né? Tão difícil. Hoje em dia, vivendo em uma sociedade pluralista, uma sociedade extremamente imutável, nós não podemos perder o que será daqui a cinco anos, nem no ano seguinte. Então, nós precisamos de não perder a segurança dos pontos centrais da nossa fé, da nossa formação, para que, entre esses dificultados, nós sejamos pessoas, sem rumo, mas nós brilhamos essa luz, que é Cristo em nossa frente, considerando a psicologia da liturgia, como vocês fizeram o ensino pascal, que os santos tiraram a luz, que é Cristo em nossa vida, e que nós participamos pelo nosso batismo, especialmente, o sacerdote, o padre Chiquinho. Então, eu gostaria que, para as pessoas ligadas pela palácia, vejam vocês mesmos, da comunidade, que vocês não conhecem, né? e você se conecta com o remunerado. Foi isso que eu fiquei mais fobindo na palestina que participou dos cursos de aprofundamento da pastoral do Santuário e o Arboloso. E nós, os meus colegas, comentaram para receber isso. Você tem sorte de ter um ligário tão formidado, tão bom, né? E o professor de religião é muito conhecido entre a congregação da turismo, muito conhecido entre nós. E foi lá o comentário. Sorte que vocês veem, tem que participar, né? Não com essa vontade. É o Armas, que temos que dizer, que vai embora. Mas, pelo menos, vai com a terra e com a terra e com a terra, e vai voltar, se você quiser, uma igreja, uma igreja, uma igreja, mas fica sempre a dor da nossa saudade. Mas, é uma vontade, uma alma para o Arcaia. Deus é louco, né? E o Parque leva a saudade do Reino. E, por isso, a comunidade está aqui com esse gesto de terra para demonstrar ao Senhor, o Francisco, uma cantidão muito grande. E lá vai, para o meu Deus, sem dúvida, acompanhado, com as orações, com uma condição, com uma cartéria, para que o Senhor trabalha, seja, uma igreja Atmos. E a Boa Morte, e o Senhor trouble, com essa demonstração, por Deus, amus e o Senhor, . A gente vai dizer o que eu sinto, nesse momento. Eu peço a saudade desse acordo, nosso festivalista, dentro da União Ele mesmo. Obrigado.